A minha história começou em março de 2020 e ela começou justamente na semana que a pandemia parou tudo aqui em Florianópolis. Nesse exame que eu fiz em março, já fazia três anos que eu não fazia a mamografia e a ultrassomografia de mama. Então, quando eu descobri ali na mamografia que eu estava com um tumor, o que me veio na cabeça foi assim, meu Deus, desde quando eu tenho isso? Porque assim, se fosse de dois anos atrás ou de três anos atrás, eu já estaria assim muito prejudicada. E aí eu pensei assim, meu Deus, que estágio que está? Quando eu fiz a biópsia e quem me disse que era um estágio inicial, foi um alívio muito grande e eu vi como eu era abençoada. Eu tive uma rede de apoio tão bonita, tão legal, eu resgatei amigas da época de infância, eu tive gente tão empenhada em me deixar bem, em me ajudar. A minha radioterapia eu não fazia aqui em Florianópolis, eu tinha que ir para Balneário Camburu. Meu Deus, eram tantas pessoas que diziam, eu vou contigo, me chama que eu vou, faço questão. Gente me ligando e isso foi tão importante, foi tão grandioso no meu tratamento que me fez, o que era difícil ficou bom, ficou fácil, ficou tranquilo. Então, isso foi muito gratificante para mim, assim. Foi um período que eu posso dizer fisicamente difícil, muito difícil. Tenho sequelas até hoje de dores de articulação, de problemas de memória. Eu já acabei a minha quimioterapia em novembro e até hoje eu tenho algumas coisas. Mas eu posso dizer que emocionalmente foi um momento que eu cresci tanto e que eu ganhei tanto. Eu tive muita sorte, eu tive muita sorte mesmo. E aí, sempre quando eu escutava, assim, essas campanhas de outubro rosa, que as pessoas diziam, façam, cuidem-se, façam seus exames. Eu sempre peguei aquilo como uma dica, assim, uma, olha, uma sugestão, façam. E hoje aqui, do lado de cá, eu boto como uma súplica, assim, façam, façam, porque muito, é, muito maior do que a tristeza de ter o diagnóstico é a alegria de saber que tem cura. É saber que a gente pode, que tem caminho, que dá para seguir, que vai dar tudo certo lá no fim. E isso a gente só tem se tu, se tu pega a doença no começo, assim. Então, agora eu faço a súplica, eu digo, façam seus exames, cuidem-se, porque, apesar de tratamento ser difícil, ele vale a pena, porque lá na frente vai dar certo.